Bom dia, graça e paz. Para a meditação dessa manhã, eu vou deixar um salmo. Salmo 77, que diz assim, Elevo minha voz a Deus, a Deus levanto minha voz, para que Ele me ouça. Busco o Senhor no dia da angústia, à noite minha mão fica estendida e não se cansa. Minha alma se recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e meu espírito desfalece. Mantenho-se meus olhos atentos. Estou tão perturbado que não consigo falar. Penso sobre os dias passados, os anos dos tempos que se foram. À noite lembro-me do meu cântico. Consulto o coração e meu espírito indado. O Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável. Seu amor cessou para sempre? Acabou-se sua promessa para todas as gerações? Deus esqueceu de ser compassivo? Na sua ira encerrou suas ternas misericórdias? Então eu digo, este é o motivo da minha agonia. A mão direita do Altíssimo mudou. Recordarei os feitos do Senhor, sim, eu me lembrarei das Tuas maravilhas da antiguidade. Também meditarei em todos os Tuas olhos e ponderarei Teus feitos poderosos. Ó Deus, Teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tem feito notório a Tua força entre os povos. Com Teu braço remiste Teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas Te viram, ó Deus. As águas Te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovões no céu. Teus raios também atravessaram de um lado para o outro. O som do Teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos clarearam o mundo. A terra se abalou e tremeu. Teu caminhão passou pelo mar. E Tuas veredas pelas grandes águas. E Teu rastro não foi encontrado. Pelas mãos de Moisés e Araão, e haste o povo como rebanho. Amém? Que nós possamos lembrar de meditar na Palavra de Deus. Lembrar das coisas do passado e buscar no presente viver segundo a vontade de Deus desde o princípio. Devemos lembrar do passado, do povo de Deus e botar em ordem a nossa vida hoje. Lembrar dos acertos para acertar. Lembrar dos erros para não errar. Deus não deixou de ser compassivo, misericordioso. Ele não deixou de nos amar. Mas Ele quer que nós o busquemos, meditemos nele. Que nós abramos o coração a ele, confessamos os nossos pecados, para que ele possa nos perdoar. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos, dia e noite, meditarmos nas obras de Deus. Mais grandes obras de Deus e de como Ele é misericordioso para connosco. Amém? Tenho todos um bom dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e glorioso Deus, nesse momento, entrega nas Tuas mãos. Cada tal ouvinte da Tua Palavra, cada membro da Tua Igreja na Terra, toma, Senhor, a direção das nossas vidas. Vem, Senhor, encontre com as nossas necessidades físicas, psicológicas e espirituais. Santo e glorioso Deus, Te agradecemos pela vida, pelo abrigo, pelos amigos, pelos irmãos. Te agradecemos, Senhor, porque não deixam-nos desistir de Te servir. Pai, nós sabemos que Tu nos amas e que é o nosso melhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Faz de nós vasos de honra para Ti. Perdoa os nossos pecados cometidos por gestos, palavras, atitudes ou pensamentos. Aqueles que nós lembramos e que não nos lembramos. Toma, Senhor, nas Tuas mãos e repreende tudo o que não provém de Ti na nossa vida. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Pedira os nossos familiares e amigos. Protege-se, segundo Tua graça. Aceita os que de coração puro têm Te buscado. Os que têm realmente Te pedido para ser transformados para o caráter que Te honra e Te glorifica. Toma tudo nas Tuas mãos. Toma também, Senhor, nas Tuas mãos todos os pedidos que têm sido feitos no YouTube, no canal Flores da Fé. Pelos esposos, pela saúde física, mental, pelas famílias, pelos idosos, pelos dirigentes da igreja, pela igreja do Maranhão, no Amapá. Toma, Senhor, tudo nas Tuas mãos e direciona todos os casos, segundo a Tua vontade. Estou, nesse momento, entregando tudo nas Tuas mãos. E os nossos passos, seja com o nosso prêmio, com o nosso estudo, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Libertando, curando, repreendendo o mal. E fazendo com que nós possamos dizer, eu e a minha casa, servimos ao Senhor. Que todos os lados possam abrir as portas para Jesus entrar. Amém. Amém.